O delegado-chefe da 5ª SDP, doutor Helder Lauria, divulgou os números do setor de segurança pública no primeiro semestre deste ano. A avaliação é positiva, tanto para os crimes contra a vida, quanto para os crimes de ordem patrimonial. O delegado também destaca que o número de registros de ocorrências caiu, muito em função da pandemia da Covid-19. No primeiro semestre de 2019, foram registrados 1.796 boletins de ocorrência. Por sua vez, no mesmo período deste ano, foram registrados apenas 998, praticamente a metade. Em função do Covid, diminuiu 30% o número de ocorrências, ou seja, de boletins de ocorrência registrados, tanto fisicamente aqui, quanto pela internet. Também um dado importante é a diminuição do número de homicídios. No passado, no primeiro semestre, nós tivemos 9, nesse tivemos 6. Isso contando que não é só Pato Branco, temos Vitorino, Itapejara e bom sucesso também aqui dentro da nossa delegacia. Então, é uma diminuição considerável e desses 6, 5 já estão solucionados. Uma questão aí de quase 85% de solução aqui dos crimes de homicídio por parte da equipe da Quinta SDP. E, de outro ponto aqui, nós, desde que iniciamos, há um ano e meio aqui na frente da Quinta SDP, registramos vários inquéritos aqui que eram antigos, estavam com andamento já um pouco precário e resolvemos diminuir o número de inquéritos aqui. Não é uma tarefa simples, pois temos que acabar com todas as investigações, mas conseguimos diminuir, nesse um ano e meio, 45% dos inquéritos que estavam em andamento aqui. Então, vamos lá.